Andar de bicicleta, caminhar ou até mesmo malhar em uma academia? Atividades físicas podem evitar que você tenha um câncer de intestino. Uma pesquisa no Reino Unido concluiu que pessoas muito ativas têm três vezes menos chances de desenvolver lesões que, mesmo benignas, podem desenvolver câncer. Afinal de contas, o exercício estimula o sistema imunológico, reduz a inflamação no intestino e ajuda a baixar os níveis de insulina. O estudo indica que apenas meia hora de exercício físico moderado por dia já é suficiente.